Meus amigos, daqui a pouquinho o nosso programa meio de 10 na TV Jornal, canal 2. Bom, a gente não podia deixar de falar do caso da Ana Hickman, né? Um atentado dentro de um hotel lá em Belo Horizonte. O suspeito invadiu o quarto em que ela estava, fez apresentador, o cunhado, a cunhada refez. Houve luta corporal, o atirador acabou sendo morto. Todos os detalhes nós apresentamos hoje no programa. Em alguns VTs que nós colocaremos ao longo do nosso programa, de meio de 10 até 13 e 35. Tá certo? Então esse assunto é um dos destaques. Mas tem muitas outras coisas, não somente aqui em Pernambuco, mas por outros estados. Veja você. Um universitário do Recife foi morto a facadas em Machado. Ele saiu do Recife, foi pra Machado, foi pra uma vaquejada, se envolveu numa briga e acabou sendo assassinado. E a polícia está tentando identificar o autor das facadas que mataram o estudante universitário Recife. Tentativa de assalto e morte no vagão do metrô. É mais uma ocorrência dentro do metrô, mais tiroteio, mais bang-bang. E o que me chamou a atenção é que o suspeito, que foi morto por um policial militar, ele estava como foragido do complexo curado. Lembra daquela explosão que a série disse, não, recapturamos todos? Como é que esse estava solto? Hã? Estranho, né? Estranho. Nós mostramos também a prisão de um suspeito que tenta matar um autônomo em Olindo, o carro onde a vítima estava, ficou crivado de balas. Nós mostramos as câmeras nessa tentativa de homicídio, onde um elemento desce do carro, um pistoleiro mesmo profissional, atirando contra a vítima. A vítima foi ferida na perna, no braço, no rosto, escapou por um verdadeiro milagre. E nós temos a apresentação já com a motivação deste episódio. O cantor Gustavo Lima foi atingido na cabeça por celular de fã, em cima do palco. Foi durante o show. Inclusive o artista estava tirando selfies quando aconteceu isso, hein? Jogaram o celular nele. A família denuncia que jovem que sofreu de paralisia cerebral foi vítima de erro médico. Problema sério no sistema de saúde do Estado. São muitos os destaques, né? Então vamos para o programa. Aguardo vocês no dia 10 na TV Jornal Canal 2.